E aí, tá pronto pra hoje? Preparado, preparado. E aí, Marcos? Maraninha, beijinha. Bora! Próximo campeão! É o jogo deles. Aqui na minha frente eu vou matar. Vou machar e vou matar, ó. E aí? Preparado pra hoje? Tá, mais que preparado. Preparado pra amassar esses caras aí. Só posso sair se a gente ganhar, tá? Só posso sair sem ganhar. Senão fica bem triste. Amassar esses caras. Não, respeitar o time dos caras muito bom. Campeão três vezes já. Sem pressão hoje. Sem pressão, bem tranquilo. Sem pressão, aqui é um petão. Sem pressão, aqui é um petão. Vai! Sem pressão, aqui é um petão. Tem que pegar, tem que pegar foto no país. É! 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 Interessante! Tem dias que tu faz um patinho. A sorte é que eu não tenho jeito de tu gravitar! Senão, já queira! . . . . . . . . Se eu bateu um barulho, eu não vi no vídeo. Tá fazendo barulho? Tá fazendo barulho todo lado de mim. Não vai ver. Pô! Se explodir aquele jogo! Eu vou deixar aqui dar apenas. Pensa porra! Tem a gente que tá todo dia, cara. Deus! Você tá confiante pra hoje? Eu tô. Você tá confiante? Eu tô confiante. Eu tô confiante. Desde o outro jogo lá, tô pé quente nesse time, hein? Você tá pé quente. Dois jogos, duas linhas. Agora tem que ser cinco, vai ter que ser cinco jogos e cinco impas. Tem que fazer 3-0 hoje. É, vai rolar. É, vai rolar, então. Então se você falou, tá falado. Vou te cobrar, hein? O homem já até pegou o cafezinho dele lá, ó. Vai. Fiquei direito, todo jogo tem que ter. Título alto. Sim. Boa, mano, gente. Vem. Vem. Boa, mano. Eu tô focado. Eu tô focado. Vai, gente. Puxa. Ô, calma aí, tem um. Vai, vai, vai. Então vai. Parece que na Munda ele tá com tudo, viu, rapazes? Vai, 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 vai. Se é pra ganhar. Se é pra ganhar. Se é pra perder. Se é pra perder. Abadinha tá comigo pra matar ou pra morrer. Um, dois, três, um, rei. Um, dois, três, um, rei. Um, dois, três, um, rei. Cabeça. 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 Vocês são todos, meninas? Posso ver? Eu já venho, Cabeça. A sala tá com o cheiro da vitória. Nossa Só de palhares Só de palhares Pô, tem que desativar o bagulho Não tacando os outros Pra não gravar os pés Tá Pô, acho que minha dona Pensa o primeiro que eu não brinco E aí, espero você ver logo Ai, vai fumar no frio Vamos lá 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 Caiu Ah, fingiu demais Fingiu, fingiu demais Fingiu demais Fingiu demais Fingiu demais Bateu a pressão Bateu a pressão Lembrando de respirar Se vocês sentirem que tiverem eufóricos Bom jogo aí pra vocês Bora nessa porra Agora é Caralho 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 Todo mundo Muitinho assim Vai tá aqui, tá? Vai tá com ele Tá com ele Tá com ele Tá com ele Pega a sacada Tô subindo Brau tá aí, né? Brau chega primeiro Como é que é? Fala Toma ele, tá? Nós vai ganhar isso aqui Tá, tô indo Olha assim, pro Brau Brau, brau, brau Pega aí Bora, bora, bora Só volta Vai nozinho Vai nozinho Vai nozinho Vê se que chegou Mata o Brau Bate o Brau Boa Estunei, estunei 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 Porra Nunca se rouca Tá bom Desfile o top aqui, tá? Tem top aí? Não, né? Eu tô 6, tá? Eu tô 6, tá? Vamos vai dar aqui Vamos vai dar aqui agora Bora, bora, bora Vai dar aqui Vou dar Vou dar Tá fazendo isso aqui Eu faço muito rápido Errei, errei, errei Errei, errei Errei, errei, errei Errei, errei, errei 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 E agora Vocês style Prest horror Assim kr É Nektho Olha o Nektho Tá certo Lili 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 Boa? Boa Nektho 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 Briga, briga. Vem mais, vem mais, vem mais. De bosta, de bosta. Não tem ninguém. Sai comigo, sai. Sai, sai, sai. Vai pra trás. Vocês conseguem sair? Não, beija a parede. Não beija a parede, não. Relaxa. Passou a... É, mas tem que ficar bem de bosta. É, eu gosto. Sim, eu vou. Eu vou tentar, viu? Calma, calma. Ah, eles não tem... eles não tem existe, pois. São da defende aí. Só faz. Vai dando dano, vai dando dano. Deixa eles entrar, eles desenganam. Não, não. Ah, vai, 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 vai. Mas eu tô morto. 10, 10, 10. 10 Tira o último. Descim, descim. Descim, descim. Descim, descim. Descim, desce. Descim. Boa, porra! Esse trem? Esse trem tá fácil? Tchau, tchau. Tira o último. Iiiiiiii! Vai ajudar! Penda, 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 penda. Penda, penda! Penda, penda! Iiiiiiii! Nunca se deu! Tchau, nunca se deu! Tchau, tchau! 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 Vambora! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!